Oi gente, como é que vocês estão? Por aqui estamos todo mundo bem. Hoje eu vou trazer vocês pra cozinhar comigo, vou fazer uma carne na churrasqueira. Eu nunca fiz sozinha, sempre quem faz é David, né? Mas hoje eu vou fazer porque eu não quero fazer normal, sabe? Não é uma coisinha diferente hoje. Segunda-feira hoje o mozão tá em casa, ele... o que acontece? Ele saiu da empresa, de um trabalho que ele estava, ele trabalhava com reformas com uma outra pessoa, ele era funcionário. Só que ocorreu alguns probleminhas de pagamento, então o David preferiu, né, trabalhar por conta própria. Então ele já tinha um aplicativo a qual ele fazia orçamento, como ele já tem noção disso, por ele estar trabalhando com esse rapaz, ele preferiu trabalhar com conta própria pra parar de ter estresse com relação ao pagamento, né? E também com relação à segurança social dele, porque não estava sendo pago o que ele viu. Então, ele preferiu, então, o que que tá acontecendo? A gente mora no porto, ele tá pegando... ele pegou uma obra lá em Viseu, que é muito longe daqui. E... o que ele tá fazendo? Ele tá indo na segunda-feira, né? Vem na quarta em casa, volta na quinta pra lá e só volta no sábado. Só que o que acontece? Ele tá ficando muito cansado, trabalhando até sábado, vindo pra casa, já chega sete e pouca da noite, oito horas. E só fica em casa no domingo. Então, o que que ele tá escolhendo? Ele tá pensando em ir, passar a semana e vir na sexta-feira à noite. À noite é entre as, ele sai de lá um pouquinho mais cedo, chega em casa mais sete horas da noite. Só que acontece, hoje eu me perdi nas datas e achei que hoje era dia do médico, dia de exame. Eu tenho um eco pra fazer e... sendo que é só amanhã. Como eu já tinha falado com a moça que ele não iria, né? Hoje, pra lá, ele queria ir. Aí eu falei, hum, o meu exame é só na terça-feira. Aí ele falou, caraca, então eu vou trabalhar e volto. Eu falei, bom, você vai ir e vai voltar no mesmo dia, muito cansativo. Não vai render. Mas é o seguinte, você tá muito cansado, eu fico em casa hoje, amanhã, de manhã cedo, me leva pro médico, volta e vai trabalhar. Ele falou, então eu vou fazer isso, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar até uma semana, vou na terça, vou ficar a semana toda e volto na sexta-feira. Eu falei, beleza, show de bola. Então, hoje ele tá em casa, né? E eu vou vir pra cozinha, então. Espero que vocês gostem do vlog de hoje, de me acompanhar aqui, tá bom? Vamos pra cozinha agora. Vou pegar a churrasqueira aqui, a nossa é elétrica, tá? Vou pegar a churrasqueira aqui e vou pôr a carne pra assar enquanto eu vou fazendo o arrozinho temperando o feijão. Beleza? Deixa eu pegar aqui. Beleza, gentinha, beleza. Vamos lá, gente. Beleza, gente, beleza. Beleza, gente, beleza. Vamos lá, gente, beleza. Beleza? Eu vou pegar o sinalinho, tá? Pra vocês, como é que vai ser feito aqui. Aqui é a nossa churrasqueira elétrica. E eu vou pôr água aqui dentro, porque senão parece que tá incendiando a casa inteira, dá muita fumaça. Então, eu vou pôr água aqui, vou deixar a carne assando e vou preparar o arroz. E depois eu tempero o feijão. Vou ver se eu pego um franguinho ali também, eu peguei só carne de porco, tá? Aqui eu vou pôr só um temperinho ali, um salzinho pra pôr ali, eu não vou fazer nem mais nada de tempero. Eu acho que tem frango, não, freezer já temperado. Vou ver se dou uma leve descongelada no micro-ondas, rápido, porque eu não ia, não tava pensando em colocar, mas agora me deu vontade de pôr um franguinho aqui também na churrasqueira, aproveitar um imbalo, né? Um jagua-assar, uma carne de porco. Então, eu vou colocar também um franguinho pra assar, porque já está temperado. É só realmente descongelar rápido. Então, vamos porque já tá tarde pra almoçar. E aí O que é isso? 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 Gente, já acabei de fazer a comida. Já almoçamos. Né? E... Quero mostrar pra vocês. Eu comprei, esse final de semana eu tava querendo já comprar um produto, um gel, pra lavar o rosto, que o meu acabou. Né? Que eu trouxe do Brasil. Olha, eu comprei esse aqui Que a moça me indicou É assim, eu usei hoje Gostei, não faz tanta espuma Como eu pensei que iria fazer muita espuma Mas não fez, mas eu gostei Lavou E eu também comprei um hidratante Um creme pro rosto também, olha Esse daqui ela diz que contém vitamina C E protetor solar Eu gostei Não deixou o rosto melecado Um cheirinho bom, agradável Não deixou o rosto melecado nem oleoso Porque o meu rosto já é oleoso Então ele não deixou Porque ela disse que eu tenho essas sardinhas Elina falou assim Ai, eu vou te indicar um Que é bom também Pra proteger essas sardinhas Que você tem, que é linda Aí eu pensando, mal sabia Quem me deu essas sardinhas aqui Foi quimioterapia Olá, gente Olá, tudo bem? Tudo bem? Olha Esse aqui É pra ler Passar no rosto, né? E assim você passa o rosto Não passa no rosto Olha Esse aqui É É pra ser a pena Não, esse aí também é de rosto Mas esse é pra lavar É É o rosto É pra lavar É Aí Ela é pra não dar mais Né? Mas é pra proteger e tal Tudo bem Aí eu fui e trouxe Eu gostei do hidratante Do hidratante Eu gostei também do Olha só meu cabelo Que vocês não querem ficar confortado Querem ficar assim Todo pro altinho Aí Mas eu gostei Gente Gostei bastante Né? Você que tá aqui em Portugal Quiser experimentar Olha Eu gostei Do hidratante também Do rosto também Eu gostei É esse aqui Olha Deixa eu ver pra vocês verem melhor Gostei também bastante Porque não deixou Tá? O mozão tá aqui Nos desenhos dele Ele fala assim Vou ficar em casa Pra descansar Mas ele não fica em casa Pra descansar não Ele fica trabalhando É muito engraçado Aí Não quis almoçar Só quer Petiscar A carne que eu fiz Mas tá bom Pelo menos ele vai comer alguma coisa O Ethan já tá ali Assistindo O desenho dele E é isso Gente Eu Ontem A gente ia no porto Que ele ia A gente ia no lugar lá Qual era o nome Eu moro no lugar Pra ver o pôr do sol Só que acontece Eu ainda tô sentindo Bastante dor na perna Claro que não é comparado Com o que eu tava tendo Né? Mas eu ainda sinto dor na perna Então assim A gente iria Mesmo indo de carro lá A gente iria ter que andar E a gente passou no mercado E ele viu me apoiando muito No carrinho Então ele Meio que falou assim Vida Acho que você não vai aguentar A gente vai andar um pouco E tal Eu até fiquei um pouquinho chateada Mas Depois Conforme a gente foi andando Eu Realmente Vi que eu não iria Realmente aguentar Eu ainda tô sentindo Bastante dor na perna A sensibilidade melhorou Bastante Ela desinchou Bem Né? Mas Essa noite Eu percebi Que Desceu pra panturrilha Tô sentindo bastante dor na panturrilha Ao andar O meu tornozelo Aí eu falei assim Não vida Realmente eu não iria aguentar Porque eu já estou sentindo bastante dor E a tua perna E depois ia ficar inchada Falei Verdade Aí deitei aqui de tarde no sofá Tirei um soninho Sabe? Mas Ainda brinquei com ele assim A gente vai embora de Portugal? Aí ele olhou assim Vai ter tempo pra gente ir Então Acredito que na segunda sessão De De imunoterapia Já melhore Bastante Porque assim A gente teve uma resposta muito boa Né? Veda É A gente só balança a cabeça A gente teve uma resposta Muito boa Então assim Acredito que na segunda sessão Do primeiro ciclo É A resposta seja melhor Mas eu acho que é uma vez Por meio desse tratamento Né? Então Amanhã eu vou fazer um ecocardiograma Que faz parte da bateria de exames Tá gente? E Isso E melhorar Né? Então assim Eu não posso ainda fazer muito esforço Eu ainda não aguento andar muito É Eu faço assim Poucas coisas em casa Como vocês viram lá Eu faço uma comida Eu passo aspirador no quarto Tô dando uma arrumadinha Limpo o banheiro Mas eu ainda não vou na rua sozinha Eu não tenho confiança em ir sozinha na rua Até aqui em frente Eu falei com o David agora Eu falei Vida Eu tenho que ir no China Pra comprar a esponja A esponja Da esponja daqui Não tá boa E eu ainda lavei a churrasqueira Piorou mais ainda a esponja Só que assim Eu tenho que esperar ele terminar Porque eu não tenho segurança Em ir ainda sozinha Por conta do joelho também Como eu ainda sinto dor na perna Agora o pé A panturrilha tá doendo E eu não tenho Eu não tenho ainda firmeza no joelho Ele ainda Eu não Não tenho controle do joelho ainda Então assim Se eu tiver que encolher ele Eu não consigo Porque se eu encolher eu caio Eu perco o equilíbrio Então eu não tenho confiança em sair sozinha Então eu não saio Eu fico dentro de casa Quietinha Eu só saio Quando o David sai Pra Ele me ajudar Até mesmo Um apoio pra mim Tá Então assim Paciência É Eu agradeço a vocês Pela paciência Que vocês estão tendo aqui Né De esperar Minha recuperação Sempre esperar Alguma notícia E o carinho De todos vocês Tá Obrigada pelo carinho De todos vocês Vou mostrar um pouquinho Do trabalho do David Pra vocês Ele tá desenhando Então não mexe aí Que é do papai É de trabalho Vou ver se ele Deixa eu gravar Vou mostrar pra vocês Aqui um pouquinho Do desenho dele Que ele tá fazendo Pro orçamento Né De uma moça Como eu falei pra vocês Ele tá numa obra em Viseu Então ele tá acabando O primeiro acordo Né Que foi dito o primeiro trabalho Só que a moça Quer que ele mexa mais De coisa na casa Graças a Deus É benção Senão que ela gostou Do trabalho dele Então Ela tá pedindo pra ele fazer Um Ele fazer um Um armário Pra geladeira Pintar E mais alguma coisa Então ele tá tentando Bolar Alguma coisa Bem bacana Pra ela Porque assim David ele é muito caprichoso Graças a Deus Ele é muito Ele é muito inteligente Ele é muito dedicado E muito caprichoso No trabalho dele Então ele tá ali Desenhando Pra ver Ou fazendo um esboço Né Pra ver mais ou menos O que ele pode fazer lá Pra ver se agrada A dona da casa Então eu vou mostrar Pra vocês Um pouquinho Aqui do Do trabalho dele Se você Se você Que tá aqui no canal E é de Portugal E queira fazer Pequenas reformas Eu vou deixar O Instagram dele Na descrição Lá na descrição E vou colocar Aqui na tela Também Aqui embaixo Que aí Também vocês Podem dar uma olhadinha Entra lá Né Se inscreva lá No No Instagram dele E se precisar Ou você Que tá no Brasil E conhece alguém Aqui de Portugal Também Que queira fazer Pequenas reformas É só contactar O David Tá Podem fazer E É isso Vou ver se eu mostro Um pouquinho Do trabalho dele Pra vocês Gente Esse aqui Ó Olha Que coisa linda Ele não foi pra ele Que ele deve ser Arquiteto Ele começou a revoltar De satanás Com a cara dele Mas eu achei Que ele desenha Bem Sabe Olha aqui Como ficou Ele tá fazendo Um esboço Pra Pra ter um desempenho Bom No serviço dele lá Pra facilitar Também a vida dele lá Pra ele não ter Que ficar pensando Como é que ele vai fazer Então ele já está pensando Então assim Ele Tá em casa Mas não tá ao mesmo tempo Né Porque ele tá trabalhando Então Paciência Então Vocês viram lá Que dele é um esboço Que ele tá fazendo Como eu expliquei pra vocês Lá no vídeo É Então gente Eu finalizo esse vlog Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Né De fazer comida Comigo No museu Não dá pra mostrar Muita coisa Porque Como mexe em fogão Tem que ele ser ágil Também Né E o Ethan Fica em cima Toda vez que eu vou gravar O Ethan Fica em cima Então Ele fica falando Junto comigo Tem hora que eu tenho Que parar e tirar ele Porque senão Eu não consigo falar Mas Eu espero que vocês Tenham gostado Se você não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Se caiu aqui de paraquedas Né Se inscreva Curte os vídeos Pra plataforma Entender que o meu conteúdo É bom E deixe visível Pra mais pessoas Que poderiam assistir Se você tá aqui Não assistir os vídeos Lá embaixo Lá Dando meu testemunho É Como eu vim parar Aqui em Portugal Por que que eu vim pra Portugal Né Por que que eu vim Com a minha família Aqui pra Portugal Dá uma olhadinha Lá nos vídeos Aproveita e curta os vídeos Compartilha também Né Tem palavras abençoadas Lá É Pra cada um de vocês E Eu espero que vocês tenham um dia Uma semana abençoada Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Um beijo Tchau, tchau Gente Tchau